Música Fala galera Que alvo humano e amana E nós vamos começar uma série Com muitas risadas Battlefield 4, não, Battlefield 1 O Mano agora pode falar Eu não sei nada sobre isso Eu tô rindo A gente vai jogar Eu não sei porque a gente tava dando risada Mas é terrível Eu sei que no começo o Mano vai morrer Algumas vezes Mas ele promete melhorar O Mano vai morrer O Mano vai morrer O Mano vai morrer Ai, isso é terrível Oi gente Eu te vi na linha de frente Espero que ninguém sobreviva O Mano, dá pra dar um pósito? Oi, vamos continuar Continua, mano Continua que me disseram que não tá bom ainda Mas pode melhorar Vamos ser cercado Vamos ser cercado Isso aí, porra Vamos ser cercado Olha o cara ali morrendo Vamos seguir o truque Vamos ajudar o amiguinho Vamos correr Puta, tá alto O Mano, tia Eu vou abaixar Vou lá Mata o teu cara Matou 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 de novo Toma aí, meu querido Toma aí, meu querido Vamos chave Carrega sua desgrácia Agora deixam pra cá Se eu não me nesse país Talvez morramos Já morreu E Jerome postei Jerome aí Mano, eu esqueci que o ventilador tá ligado Deve tá enchendo o saco alto Se a gente tem que matar Cadê pessoas na sala de jantar Morreu Se eu abaixar muito A gente não ouve os diálogos Não, mano Mas vai da caca Eu vou morrer Não, mano Mano Abaixa a cabeça aí Abaixa quietinho Dá tiro nesse cara Que ele tá me incomodando Bola na cabeçona dele Nossa bolsa Eu acho que deve fazer parte Não, eu tô vivo Me dá para Você é amigo Não, você era inimigo Porque você morreu É assim que a gente se faz Vamos Cego Cego do ouvido A retaguarda é o traseiro Nas jodelas, porra Isso, acerta a parede Minha nossa O cara é visionário Moral Não, morreu Mas é um cocô Esse cocôzinho, gente Live TV, não É assim Meu Deus, desliguei o ventilador Para não atrapalhar mal Que mais tão calor aqui É Essa parte olhada Que a gente não tem que fazer nada A gente tem que dar um beijo Na boca do Fred Cruz Olha esse cara Que delícia Olha, onde ele tá? Nossa, olha que gostoso Esse daqui Parece um papai frio Motosserra? Motopica O que me interessa é dinheiro Corre, canabora Essa parte é chata Isso que eu já comecei a introduzir Falando que a gente ia jogar betonfield Tá bem pra caramba Galera, esse daqui é o É o inimigo que acabou de ser espremer Tá caindo lixo aqui na gente Eu quero sair do trânsito Eu não gosto do trânsito O trânsito é chato O trânsito é antes não de guiar A artilharia acabou com ele A ordem é essa da frente que eu quero passar Eu não vejo a hora de acabar os diálogos Eu também não gosto de diálogos Diálogos também muito Não, mas não destore Que que é isso? Deixar Mano, eu sou sério Todo mundo vai achar que o mano tem dois anos Não, galera Eu tenho 82 Olha lá Tá com o pobreu aí Caiu o efeito dominó Não tava se mexendo, mano Meu Deus, tem fechou Tão se mexendo Eu fiz double kill O cara gritou merda E eu morri Olha o pau macarna E aí que boiou aí Encontramos medo E na guerra Continua o mundo É a morte É isso Não é problema Eu não tô entendo Olha aqui O cara é chato Ele vai morrer agora Entendeu? Ele morreu Eu vou pegar essa granada Morre o diabo Poder nascer o mortal É o idiota Não, vamos galera Eu sei que nós consegue Eu sei que nós consegue Tá ótimo o português Mas eu dou um abraço Aqui é o filho da puta Eu vou te matar Não, eu vou ser Eu tenho que matar Aí, idiota Darte verde Darte verde Darte verde Verde, idiota Vamos correr Vamos correr Vamos correr Mas você não para de beber Minha nossa Mano Abaixa o aquecívo O bebido Vamos fazer ao redor De granadas Morreu Já morreu O mano engasgou Com o pigarro E o sushinho Olha a cabecinha Trouxa Matou Morreu Ó seu chatinho Que não gosta Ótimo Vai explodir a bomba Em cima de nós Ó o cara Também na sua frente Esse cara é teu amigo Esse cara é amiguinha Ai, por isso que não vai Pra fechar o dinheiro Caramba Ó o cara lá Tá tudo pegando fogo Não Irugá Não Coré Descerme É ruim Dá um corpo Ao corpo dele Ele vai morrer De cocô É ótimo Ver o progresso Agora nós vamos correr Que nem uma idolizada Talvez é hora Termina logo essa parte, quem já disse? Ataque de baioneta, nem sei que porra essa puta de velocidade Tá com problema incrível, não consegui parar em pé Não Olha o Gilberto Gil aí Eu adoro Gilberto Gil Olha o pomacato Gilberto Gil Daqui a pouco vai ressuscitar o John Lennon e o Michael Jackson Seu profeta se faz da guerra Vai sobe em cima no tanque infeliz Vai Bu Não, você tem problemas Nossa Nossa, ele tava um pouco frenético Tendo até dando barriga, que eu vou soltar um troço Sorte, mana, você pode Dá uma caneta na louca Faz o robinho feliz Oh, iaia Manda avisar que eu cheguei Filho da puta, olha a louca aqui Vamos dar uma caneta dele pra deixar o robinho feliz Eu vou morrer a louca Mas eu malucu a louca Não pode Cadê o a louca? Faça um robinho feliz Faça um robinho feliz Ha 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 Dá uma caneta na louca Faz um robinho feliz Faça um robinho feliz É a sua ziqueira eletrica Dá uma caneta na louca Dá uma caneta na louca Olha o arouquinha ali, ó Arouquinha tamo uma caneta na louca Cadê o Aroca? Nossa, tá com espada. Ressuscita a vida, desgraçado! Recupara! Opa, tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho! Não, 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 não. Nossa, que de baioneta, que de baioneta! Baioneta deve ser uma passada na cabeça! Um tiro no pescoço! Opa, deu certo! Deu certo! Te acharam! Passamos, caralho! Nossa, cinco tempos no meio de uma caverna, não, tá assim, tá parecendo o céu de São Paulo! Nossa, parece aí, ó! Parque Birapuera! Nós avançamos também! Nós avançamos também! Nós avançamos os vermelhos pra eles! Avançamos com tanta vontade! Aqui vemos uma luz no céu! Nunca mexe! Bota o ninja na guerra! Ah, o chão tá bonito, ele tá pintado de vermelho! Parece a ciclovia! Acabou a introdução depois disso! Graças a Deus a gente vai finalizar o vídeo já já! Ah, legal! A gente ficou 11 minutos! Papai, gente! Tô na introdução! É a introdução do jogo? É! E vai parar na introdução mesmo, porque eu já tô exausto aqui! Olha o Bin Laden! Coletinha Novo! Coletinha Novo! Olha que pinturas na cara maravilhosas! A Índia! E o Blackburner! Deixa eles prestar atenção na história! Essas são as nossas histórias! Oh, beleza! Eita! Tá super show! Graças a Deus! Isso foi só a introdução do jogo! O jogo vai ser preenécio! Tá, dá pra parar de falar pra eu finalizar o vídeo? Cocheira! Pelo patriotismo! Pelo progresso! Pelo progresso! Pelas tradições! Bia! 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 Tu! Pancaila! Boca! Campanha! Boca! Histórias Através de Lama e Sangue! Eu esqueci de like assinando no próximo video! Fala..., férui... provincia... Deixem o teu like! Inscrevem no canal! Não é que gostoso Pé Mas vezes Olha o meu oitão